Olá, tudo bem? Voltamos, voltamos, voltamos com mais um vídeo para você direto do meu, tudo seu, do nosso canal, bonsai verde, bonsai, maravilha, um prazer enorme cada dia, cada vez que eu paro tudo para vir aqui fazer mais um vídeo, gravar mais um vídeo para você, pessoa linda, divina, maravilhosa, especial, aí do outro lado eu, um grande beijo para você, minha amiga, meu amigo, minha irmã, meu irmão, meu querido, minha querida, onde quer que você esteja, de onde quer que você esteja me vendo agora, que o papai do céu te abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus, hoje e todos os dias de sua vida, você está na melhor, você está no canal bonsai verde, bonsai, e você já percebeu? Não estamos na nossa floraria hoje, é isso mesmo, eu estou aqui do lado da frente do meu quintal, praticamente na calçada, próxima calçada e hoje vou mostrar para vocês, você já está vendo aí desde o início do vídeo, isso mesmo, a queridíssima laranjinha quincã, olha aí que espetáculo, olha, olha, olha essas duas, não dá água na boca, olha que maravilha, então, vamos falar hoje sobre a laranjinha quincã, o nome científico dela, a Fortunella Margarita, e ela também é conhecida como quincã, kunkati ou kunkati ou xinxin, dependendo da região e do Brasil, tem-se um nome popular dela, ok? A origem dessa menina linda aqui, Ásia, especialmente China e Japão, tinha que ser, né? Tudo o que esse pessoal faz, se tratando de natureza, todas as mudanças, modificações, são maravilhosas. A altura dela, essa menina está aqui em casa, num vaso, como você pode estar vendo aí no vídeo, mas ela pode atingir até 7 metros de altura, tá? Eu tenho um tio na cidade de Cianorte, lá no Paraná, e lá na fazenda dele tem dois pés dessa laranjinha, e é a coisa mais linda, e chega praticamente a essa altura mesmo. A última vez que eu fui lá, trouxe um monte, catei um monte lá direto do pé, tudo de bom mesmo. O ciclo de vida dessa maravilha é perene. Você vai ter folhas e flores e frutos praticamente o tempo todo, tá? Não é aquele pé assim que chega uma certa estação do ano, cai tudo, tipo um pé de caqui, uva, some tudo a impressão que morreu. Depois volta a coisa mais linda do mundo, né? Esta aí não, você tem a oportunidade de contemplar folhas e frutos praticamente quase que o ano todo. Então vamos falar dela. Esta laranja, esta laranjeira aqui em campo, é um belo arbusto, ou uma pequena árvore, é claro, dependendo de como você a cultiva, né? Porque você pode pôr no vaso como eu, ou pode plantar aí num jardim, no seu quintal e na sua fazenda, e aí ela vai crescer estrondosamente. Ela tem folhas o ano todo, é frutífera e ornamental, ok? A diferença dela, das demais do gênero cítricos, como laranjas ou tangerinas, é o seu fruto. Ele é bem menor, com poucos gomos e de casca fina e comestível, exatamente. Eu vou até aí, capo uma, duas, três, quantas eu quero, trago, lavo e coloco inteira na boca. A casca é mais adocicada, o miolo dela, ou os gominhos dela, dependendo do dia que você pega, quando está mais ensolarada, ela fica mais adocicada, quando está mais um dia nublado, ela fica menos adocicada. Mas aí o gostoso é que você come ela todinha, e aí ela tem três ou quatro sementes no máximo, cada fruto, mas é muito bom. Então essa é a diferença dela, porque as demais laranjas, mexericas, pão-cãs, tangerinas, limões, o que nós fazemos? Utilizamos só a parte interna, né? A parte externa, a casca, jogamos fora. E essa aí não, a gente consome tudo, só dispensa mesmo as sementinhas, que eu também não dispenso, faço mudinhas delas, ok? Então vamos lá, os troncos bastante ramificados, podendo seus ramos serem essinhentos ou lisos, com um lento crescimento. Suas flores surgem na primavera, são brancas e muito perfumadas. Ela carrega de flores a coisa mais linda. Aí eu chego da escola, agora eu estou em duas escolas, aí eu passo, quando eu venho de uma para a outra, sempre tem um intervalo, aí eu paro em casa, e eu entro devagarzinho, quando é época de flores. Mas é carregado de beija-flores, abelhas, borboletas, e assim, é um perfume delicioso das florzinhas brancas dela. Os frutos amadurecem no outono. Aqui você viu, e é bom que ele vai amadurecendo aos pontos. Eu tenho frutos madurinhos e tenho os frutos que estão verdes, ou seja, dá para você ter frutos um bom tempo. E quando esses verdes estiverem acabando, já vai estar carregado de flor novamente, e depois já vem outros frutos. É o que eu disse, nós temos frutos e flores o ano, e folhas o ano todo. Vamos ver. Existem quatro variedades de frutos. Que você está vendo aí, aliás, que tem quatro variedades, certo? Que se vê pelos seus frutos. Como, Paulo? As folhas são iguais, mas pelo fruto dá para se ver que variedade que é. Nós temos a quincã desde a redondinha, tá? Que é assim, um terço desse aí, um pouco menos. Como nós temos também elas, ovaloides, ou ovais, como vocês estão vendo aí. Então são quatro variedades, que vai desde redondos a ovais. Essa que você pode ver que tem no meu quintal é a variedade de nagami. É a variedade, tá? Que tem os frutos elipsoides a ovais. Então eles são de elipsoides a ovais. Esse meu aí, quando você pega na mão, parece um ovinho de codorna, assim. É muito graciosa a frutinha mesmo, e deliciosa, né? Ela é ideal para se cultivar em vasos ou em pequenos jardins, onde pode produzir centenas de frutos por ano. Olha que maravilha! Cultiva-se a meia sombra ou a sol pleno. A minha, como você vê, fica no sol o dia todo. O bom dela é que não se precisa de outra planta igual para se obter a polinização. Muitas variedades, você precisa ter no mínimo dois ou três pés da mesma espécie para que haja polinização. O inseto vem, senta em uma plantinha, vai, senta na outra planta, do outro pé, e aí troca, faz a passo então a polinização. Essa uma não precisa, por quê, Paulo? Ela se realiza a autopolinização sozinha. Então, como eu aqui só tenho este pé, eu não preciso de outro, e só ele é o suficiente para que eu tenha frutos o tempo todo. Olha que espetáculo! Diferentemente de muitas outras frutíferas. Se você não tiver no mínimo duas, uma do ladinho, próxima da outra, não se tem fruto nenhum, ok? Você pode comer o fruto em natura, ou seja, a colher do pé, lá vai já comer. A casca, a polpa, ou só a casca, e também é riquíssima, só a casca. É riquíssima em vitamina C, tá? E, olha para quem não gosta de engordar, de pouquíssimas calorias. Você pode ainda usar ainda a confecção de doces, compotas, geleias, molhos, licores, conservas e outras. Ótima para a parte, aliás, ela é ótima também para a arte do bonsai. Imagina um bonsai cheio de frutinhos, que coisa mais linda, né? Cultiva-se em solo fértil, profundo e bem drenável. Regas regulares, nos primeiros anos de vida, principalmente. Ela suporta bem o frio, olha aí. E mais uma coisa, ela entra em profunda dormência no inverno e volta, contudo, na primavera. Então, não vai pensar, ela morreu, não. Ela dá uma estacionada, as flores continuam e depois, na primavera, ela vem reventando com tudo, ok? E você que tem casa na praia, que sempre me pergunta, Paulo, é bom para plantar na casa de praia? Então, olha cá. Ótima para ambientes litorâneos, pois ela resiste bem à salinidade. Então, você que tem uma casa na praia, que quase não é qualquer vegetação que vai por causa da salinidade, essa aí é uma boa pedida para você, ok? Multiplica-se essa maravilha por sementes e estacas. Então, espero que você tenha gostado da Fortunela Margarita. Nada mais, nada menos que a laranjinha Kinkan. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Que você possa, sim, nos ajudar com a campanha. Se inscreva e traga mais um. Se inscreva e traga mais um. Então, divulgue, compartilhe os nossos vídeos. E olha lá, já se inscreveu? Beijão! Não se inscreveu? Se inscreva. Toca aí no sininho. E dê o seu joinha, tá? Todas as vezes que você assistir o vídeo meu pela primeira vez, toca lá no joinha. Por quê, Paulo? Você tocando no joinha, O YouTube sempre vai te avisar de novos vídeos quanto eu postar, ok? Então, divulgue, compartilhe o nosso canal. E demos uma força grandemente. Queremos, assim, aumentar muito, muito mesmo o número de inscritos. E que eu possa ficar incentivado a fazer a cada dia mais belos vídeos, belos vídeos e maravilhosos vídeos para você. Porque você é uma pessoa linda, maravilhosa. A todos os nossos inscritos, a todos que estão nos vendo pela primeira vez, que Deus te abençoe ricamente. E fica aqui o meu convite todo especial. Não percam o próximo vídeo, tá bom? E ficou aí, então, esse vídeo lindo para você sobre as laranjinhas quincã. Você pode ter no vaso, aí na sua casa. Se você tem um pequeno espaço de terra, pode ter também. Paulo, mas você diz que ela cresce 7 metros. Então, é só você ir podendo e deixar ela do tamanho do meu. Ou, então, não quer que cresça, não quer ter problema de tamanho? Não. Pronto. Simples. Olha a solução. Prante-a num vaso. Mas não é vazinho, tá? Vazinho, se você for fazer bonsai. Se você quiser frutos assim, ó. Esse pé aí tem aproximadamente, aproximadamente, 3 anos. Mas desde o primeiro ano que eu plantei, ele já deu frutos. A diferença é que no primeiro ano tem menos frutos. E depois, eu já cheguei a contar mais de 150 frutos nele de uma vez. Ok? 3 anos. Olha que maravilha. Assim que passar os frutos, pode todas as pontinhas dos galhos. Aí vem mais galhos novos, mais flores, mais frutos. E olha aí. Esse veio está com aproximadamente 1 metro e meio de altura. Olha aí. Você está vendo ele agora? Olha lá o vaso. O vaso é de 40 litros de terra. Aquela praca branca lá na frente fica na frente dele para não esquentar muito a terra. Então, quando você flasar, faça isso também. Pois essas frutitas não gostam que a terra fique aquecida. Ficamos por aqui, então. Um grande beijo para você. Que Deus te abençoe. Rica e poderosamente, hoje e sempre. Quem tem a honra de falar com você, eu, o professor Paulo, o filho da Dona Irene. Grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau.